Olha, nós estamos aqui com o nosso Jornal do Piauí para falar a respeito da nova fase da CPI dos transportes. Nós vamos falar a respeito desse assunto e também vamos trazer aqui uma entrevista daqui a pouquinho com o vereador Evandro Itti. Já está aqui com a gente, vereador do PDT. Boa tarde, vereador. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde a todos os telespectadores aqui na querida TV Cidade Verde. Saudar Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, vereador Evandro, Elivaldo. Boa tarde a todos que nos assistem. Elivaldo Barbosa também mais uma vez, né, Elivaldo? Boa tarde para você. É isso, Joelson. Boa tarde, Lídia, vereador Evandro Itti, para você que segue nos acompanhando. Bom, Elivaldo, vamos começar falando a respeito dessa nova fase da CPI. Começaram a ser ouvidos os ex-gestores da S-Trans. Até então, os empresários estavam sendo ouvidos apresentando as suas versões sobre a crise no transporte coletivo. Elivaldo, hoje teve dois ex-superintendentes da S-Trans. Exatamente. O Elton Bandeira e Carlos Daniel foram ouvidos pelos vereadores na CPI do transporte coletivo de Teresina. E Carlos Daniel, o primeiro a ser ouvido, apontou causas para a crise no transporte coletivo de Teresina. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. A nova etapa da CPI começou com o depoimento do ex-superintendente da S-Trans, Carlos Daniel. Os vereadores conduzem os trabalhos já admitindo repactuação entre prefeitura e empresários do transporte coletivo. Como morador dessa cidade, como amante dessa cidade, com a preocupação que a gente tem com a nossa população, a gente entende que é preciso dar uma resposta para acabar com o sofrimento do usuário do sistema de transporte Teresina. Aqui os empresários já disseram que têm interesse em contribuir, em resolver esse problema o quanto antes. A prefeitura também acredita que tem esse interesse, então falta só a gente encaixar uma peça ali desse jogo de quebra-cabeça para a gente poder resolver o quanto antes. A prefeitura precisa conversar com todas as partes e restabelecer novos parâmetros, até mesmo porque o contrato de licitação, ele é do ano de 2014. Nós estamos em 2021, então o sistema mudou e tem que ser atualizado. O presidente da comissão até admite acordo, mas impõe regras, condições. Para Dudu Borges, a CPI pode terminar em punições a eventuais culpados pela crise. Tudo aponta e tudo indica que nós teremos sim aqui que responsabilizar alguém na execução dessa licitação. Mas nós estamos apontando, estamos ainda apurando e vamos continuar os depoimentos. Carlos Daniel foi o primeiro ex-gestor da S-Trans ouvido na CPI dos transportes. Carlos Daniel comandou a S-Trans de março de 2014 a setembro de 2019. Já encontrou a licitação concluída e o contrato em andamento. O ex-superintendente aponta fatores importantes que causaram a maior crise no setor do transporte coletivo de Teresina. Uma das grandes falhas é que não se contava com a crise econômica em 2015 no governo federal, durante o final dos dois últimos anos do governo Dilma. Nesses equilíbrios, como houve uma crise e vinha uma crise econômica, a prefeitura também teve dificuldades de honrar todos os compromissos. Então foi negociando e pagando. Negociou em 2016, parece pagar 2015, vai lá em 2016. E aí foi negociando para ir pagando dentro das possibilidades que a prefeitura podia pagar. E vem trazendo o transporte. E com isso, no outro ano o mesmo problema, mais queda de passageiro. Aí agora vem a pandemia que veio em 2020. Acabou-se o passageiro. Quem é que vai pagar essa conta? O ex-superintendente deu sugestão para os vereadores encaminhar à prefeitura de Teresina. Que se observe, bem observado, que o poder público faça sua parte, cumpra quando tiver que subsidiar, subsidir, quando sobrar aporte, que apure para dentro do Funtran e que o poder público cumpra a sua parte, faça os empresários também cumprirem a sua parte. Tá aí. Acabou-se o passageiro. Foi taxativo. Foi. Técnico e taxativo. Elivaldo Barbosa, uma coisa me chamou a atenção na fala de Carlos Daniel. Olha, nós tínhamos que pagar tal ano, atrasamos, aí depois atrasamos outro repasso, atrasamos. Isso, na verdade, é um gestor, um ex-gestor da S-Trans, admitindo que esses repasses existem e que eles estão, pelo menos, contratados. É uma prova, ou pelo menos é um indício, de que a prefeitura, também na gestão atual, teria que fazer repasses semelhantes? Eu diria que é uma prova material, revelada pelo ex-superintendente Carlos Daniel. Ele admite que a prefeitura atrasou o repasse, fazia quando podia, quando não podia, tinha que recorrer ao judiciário para acordos judiciais. E a atual gestão, como disse aqui o secretário Robert Rios, vice-prefeito, não está pagando. Então, nós temos dois fatores elencados por Carlos Daniel. Um é o não pagamento do subsídio, um fator. E o outro, a falta de passageiros. Então, esses dois fatores integrados faliram o sistema de transporte coletivo de Teresina. Lídia Mitro, a CPI que nós estamos vendo aqui, que nós acabamos de ver, vai cada vez mais tentar caminhar, pelo menos me pareceu isso, uma comissão parlamentar de conciliação, Lídia? Parece que esse vai ser o único caminho da CPI, Joelso. O próprio vereador Dudu, que é o presidente, já deu algumas declarações aí sobre essa intenção de fazer, tentar buscar esse diálogo, até mesmo aí fazer uma mesa redonda entre empresários e prefeitura de Teresina ao final da CPI, tentando buscar esse entendimento. Hoje, ele disse que é preciso mudar completamente, reconstruir o sistema de transporte público na capital. Para isso, é preciso se chegar a um modelo, e chegar a um consenso entre empresários e prefeitura para que essa reconstrução possa acontecer. Mas a população tem pressa, e uma reconstrução levaria aí muito tempo, quando aí a população já não suporta essa situação que se encontra o transporte da capital.